Música Salve, salve rapaziada, tudo bom? Aqui é Ari Sotawai em mais um vídeo de Realm 2 Hoje a gente vai fazer uma pesquisa da nossa nova campanha do mod Constantino, Rise of Chrysanthemum Esse mod vai abordar um período diferente, período do Baixo Império Romano Cara, um clima, uma atmosfera mais parecida do que a gente vai ver no Átila É um período chamado Guerra da Tetrarquia Que foi o fórmula de governo utilizado por Diocleciano Que acabou fragmentando o Império em quatro imperadores que lutaram entre si Então você vai escolher Primeira campanha, a nossa primeira opção é a gente Usurpador de Roma, líder do paganismo O cara controla mais ou menos o território original Um pouco ampliado de Roma na campanha original do Roma 2 Mais a parte da África E a Galha Cisalpina O que que acontece? Uma campanha que você vai ter que enfrentar O imperador cristão Constantino Que tem uma vantagem considerável Pois ele domina a Bretanha, a Galha, a Espanha E o território da Mauritânia aqui no norte da África A terceira opção é Licínios Augusto O cara, também pagão Ele vai dominar a região da Grécia, Trássia, Líria e Macedônia A quarta opção É Máximos Rias Augusto O cara que controla toda a parte oriental A quinta opção que eu vou dar pra você É o Império Sassâmida Galera, vou dar as opções principais Você escolhe Como a gente vai estar iniciando uma campanha nova Eu também vou dar a opção dos Bárbaros Mais os Bárbaros Germânicos Que estão no meio da confusão também Eu não vou dar as opções aqui Porque são mais isolados A campanha vai ficar meio tediosa no início E a gente quer ver a porrada estancar Então você vai escolher entre Lombardos Os Gotos Os Francos Os Fictos Onde hoje é a Escócia Então galera, você escolhendo Escolhendo Qual você quer que a gente jogue aqui A gente vai iniciar a campanha A gente vai iniciar a votação nesse exato momento A votação vai ser pela nossa página do Facebook Ares Total Ar Se você já curte nossa página Vai lá Vota no que você achou melhor Qual que você quer que o Ares jogue Deixe sua campanha A gente vai percorrer aí Uma semana Domingo que vem A gente vai estar fazendo a apuração E já começando essa campanha nova pra você Vocês tem sete dias aí pra escolher Qual campanha você quer E durante a semana a gente vai trazendo novidades Sobre essa apuração ou não Então rapaziada Corre lá Só pra você ter uma noção Eu vou abrir o mapa aqui Do Império de Magento Só pra você ver como o mod trabalha Vamos pro mapa Da campanha Peguei o mapa de Magento Que é o mapa central Aqui você já tem o início do mapa De Maximus Dai Que seria toda essa região Licinius ocupa Essa região aqui central Toda essa área aqui É a área De Constantino Francos Lombardos E os golos estão por aqui O Império Sassâmida Toda essa região Então galerinha linda Escolha aí Rapaziada Os legionários do Ares Se preparem Escolham aí Cara É um mod espetacular Que você tem alguma Alguma noção De como é o mod Olha só que lindo Rapaziada Do general As unidades customizadas Unidades daquela época Generais Também Com o uniforme Daquela época Se você quer conhecer Um pouco mais Desse mod Aqui rapaziada Assista o vídeo Resposta Atila A ameaça Resposta diária A ameaça De Atila Que eu fiz Mas ela nesse mod Aqui Aqui galera Olha que espetáculo Olha Unidades personalizadas Isso aqui é uma gente Vamos tirar ele da confusão Aqui Aqui olha Unidade totalmente Customizada Excepcional Galera Curta Aristotala Se inscreva No nosso canal Cara Favorite Comente Galera Lembrando que a votação É pelo Facebook Curta a página Aristotala No Facebook Forte abraço Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti